E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, nós vamos continuar o nosso Desenhando OAB e eu já quero começar a te perguntar uma coisa. Quem aí vai ser aprovado no Exame da Ordem? Comenta aqui embaixo nos comentários, eu. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Já vai lá e já vai falar eu. Eu quero ver quantas pessoas já vão ser aprovadas no Exame da Ordem estudando aqui em Desenhando Direito. Hoje, a gente vai falar sobre Direito Constitucional e vamos falar sobre o tema Poder Constituinte. Outro tema muito, muito interessante, muito cobrado em provas, tá? Pra quem ainda não conhece, primeira vez que está assistindo esse vídeo, eu sempre explico no comecinho da aula o que é isso e o que você está fazendo. Rodrigo, são aulas gratuitas pra OAB. Gratuitas mesmo, ninguém nunca fez isso. Está liberado, vai estar liberado todas as aulas que eu gravar pra vocês. Nada vai estar escondido, não vai ter nenhuma aula que você precisa pagar pra assistir a aula, tá? Todas as aulas vão ser gratuitas pra você. Estão disponíveis aqui no canal do Desenhando Direito. Então, por isso, já deixa o seu like aí, já coloca o likezinho que me ajuda muito. E também, se você puder compartilhar com seus amigos, conta lá na sua faculdade. Chega lá à noite ou de manhã, no horário que você estuda e avisa. Galera, o Rodrigo lá do Desenhando Direito está fazendo aulas gratuitas pra OAB. Vamos acompanhar. E quanto mais assistir essas aulas, mais eu fico motivacionado pra continuar a produzir pra vocês. Um detalhe, tem algumas aulas, isso é importante, que são exclusivas pra inscritos. Elas não são pagas, mas elas são exclusivas pra quem é inscrito aqui no canal. Então, pra você não custa nada, clica no botãozinho aí de se inscrever, ativa o sininho pra você receber as notificações. Quando eu fizer conteúdo novo, e você ainda vai conseguir assistir essas aulas exclusivas que eu vou fazer desse projeto Desenhando OAB pra quem é inscrito no canal, tá? Último recado, grupo do Telegram. Se você quer saber quando tem aula nova, melhor forma, entra no grupo do Telegram. No grupo do Telegram, eu mando lá o link pra pessoa, cada vez que eu gravei uma aula nova, eu mando lá. Então, fique à vontade, o link tá na descrição aqui deste vídeo. Então, vamos começar agora a nossa aula. Vamos falar sobre poder consciente originário. Bom, pessoal, poder constituinte originário, o que que é isso, Rodrigo? Meu Deus do céu, o que você tá falando? A gente tá falando sobre como se faz uma constituição. Sabe como faz uma constituição? Então, é isso que a gente vai falar aqui. Poder constituinte, a gente tá falando, ele vai se dividir em originário e derivado. Entende isso aqui que vai ser muito bom com o resto, pra você conseguir entender constitucional. O poder constituinte originário, como o próprio nome já disse, ele também é chamado de poder constituinte de primeiro grau ou genuíno, pode aparecer assim na sua prova, tá? Primeiro grau ou genuíno. O que que ele faz? Ele é o poder de criar uma nova constituição, de instaurar um novo regime jurídico-condicional. Quero fazer uma constituição nova. O país decidiu isso. Como é que a gente faz isso? Pelo poder constituinte originário. Ele vai criar uma constituição nova. Essa é a função do poder constituinte originário. Então, ele é um poder. Quais são as características desse poder? Entenda que isso cai muito, tá? Ele é um poder político, inicial, incondicionado, permanente, ilimitado juridicamente e autônomo. Vou explicar cada uma dessas características pra você poder entender. A gente tá falando do poder constituinte, eu vou escrever bem grande aqui, ó, pra você não esquecer. Originário, tá? Deixa a notadinha aqui do lado. Originário, ó. E eu vou até aumentar isso aqui. Pra você não se perder, porque você não pode confundir. Então, a gente tá falando do originário primeiro, tá? Então, ele é um poder político. Político por quê? Porque ele tem um poder de fato. Ele é extra-jurídico. Ele não vai ser criado por uma ideia jurídica. Ele é um poder político. Vai ser reunido pessoas que foram eleitas. Lá na parte de classificação de constituição, eu expliquei como que pode ser uma constituição. Mas vamos dizer que ela seja uma constituição que pessoas votaram em alguém pra fazer essa constituição, criaram, então, uma assembleia constituinte. E essa assembleia vai escrever o texto e aprovar o texto. Ela pode colocar ali o quê? O que ela quiser. Por isso, é um poder político, é um poder de fato, extra-jurídico. É um poder inicial, porque ele inicia uma nova ordem jurídica constitucional. Essa nova ordem jurídica pode ser da forma como a pessoa quiser. Pode colocar lá que as pessoas podem ser mortas pelas outras? Pode. É um poder constituinte originário, inicial. Vai fazer uma nova ordem jurídica. E por isso, ele é incondicionado. A gente acabou de falar aqui. Ele é incondicionado. Ele não se sujeita a qualquer forma ou procedimento pré-determinado em sua manifestação. A gente pode colocar lá o que a gente quiser. Tem controvérsia sobre isso, Rodrigo? Até tem, mas para a sua vida você não precisa saber. Entende assim. Ele é um poder incondicionado. Pode fazer o que quiser fazer o poder originário, constituinte. Ele é permanente. Como assim permanente? Ele não é criado, faz a construção, depois do seu ouvido? Não. Ele não se esgota com a elaboração de uma nova construção. O efeito dele continua, porque ele já fez a construção. Então, o efeito dele continua. Inclusive, ele pode se botar e fazer uma nova construção. Então, por isso que ele é permanente. Ele é ilimitado juridicamente. A gente estava falando sobre isso. Não se submete a limites determinados pelo direito anterior. Eu não preciso respeitar nenhuma norma da construção anterior. Então, vamos supor que hoje a gente vai criar uma construção nova. Eu preciso ler a construção de 88? Respeitar as normas dela? Não. Posso fazer o que eu quiser. Posso falar, sei lá, que as ruas a partir de agora, para andar, vão ter que pagar. Posso falar que as pessoas podem dar tiro uma nas outras e o duelo está liberado. Claro que eu posso fazer isso. Eu sou limitado, tá? Posso fazer tudo certo. Não estou falando de bom senso. Estou falando da ilimitação, para você poder entender isso aqui, tá? Coloca na sua cabeça. É ilimitado. Tudo vai ligado. Uma coisa vai ligada na outra, né? E aí o último é autônomo. Por quê? Porque ele tem liberdade para definir o conteúdo da nova construção. Então, está tudo ligado, tá? Ele é autônomo. Ele não precisa de nada. Ele não está preso a nada. Essa é a ideia de ser autônomo. Maravilha? Encerramos o poder constituinte e originário. Super tranquilo, super fácil. Você vai acertar todas as questões que querem na sua prova, tenho certeza. Agora a gente vai passar de originário para o outro poder. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Derivado. Agora a gente está falando do derivado. Muda a chavinha aí na sua cabeça. Estamos falando de poder constituinte e derivado. Se ele é derivado... Olha, antes de abrir. Se ele é derivado, ele deriva de alguém. De quem será que ele deriva, hein? Olha. Do originário. Está para cá, né? Do originário. Beleza? Então, poder constituinte e derivado. Vamos lá. Também chamado de poder constituinte de segundo grau. Por quê? Porque se o originário é de primeiro, ele é o de segundo grau. É o que vem depois. Poder de modificar a Constituição. Isso é importante. Essa palavra aqui é a mais importante de tudo. O poder derivado é o poder de modificar a Constituição Federal. Tem como de elaborar as Constituições Estaduais. Então, olha só. Tem duas funções. Modificar a Federal e elaborar todas as Constituições Estaduais. Isso é feito por quem? Quem elabora a Constituição Estadual? O poder constituinte e derivado. Se perguntarem isso na sua prova, você não pode errar. Quem elabora uma Constituição Estadual? Ah, poder originário. Você vai pensar, hum, uma nova Constituição está originário. Não. É o derivado. É fruto do poder constituinte e originário. Ele parte do poder constituinte e originário. Estando previsto na própria Constituição. É a Constituição que permite que as pessoas possam modificar ela e permite que Constituições Estaduais possam ser feitas. Ela é o supra-sumo. Ela está no tom. Numa aula futura, a gente vai falar de hierarquia. É importantíssimo você assistir essa aula também. E aí você vai entender a hierarquia das normas. Mas, por enquanto, entenda assim. Ele é fruto do poder constituinte e originário. Estando previsto na própria Constituição. Ele é um poder. Vamos lá. Como são as características do poder derivado agora? Jurídico. Você lembra que o outro era político? Esse é jurídico. Por que ele é jurídico? Porque a regulamentação dele decorre do texto constitucional. Então ele já vem de uma norma jurídica. Por isso que ele é jurídico. Ele é derivado, como o próprio nome já diz. É a Constituição quem diz quais são as condições para a atuação do poder constituinte derivado. Ele é limitado. Ou também chamado subordinado. Por que ele é limitado? Já dá para perceber. Ele não pode respeitar os valores constitucionais estabelecidos. Há um limite na atuação desse poder. Eu não posso lá escrever o que eu quiser na Constituição Estadual. Aí eu preciso respeitar a Constituição Federal. Ele é condicionado. Condicionado por quê? Porque a forma dele está condicionada pela Constituição. Ou seja, lá no artigo 60, a Constituição Federal já falou sobre como é a forma para você poder mudar a Constituição. Para aprovar uma emenda constitucional. Que é o que altera a Constituição. Olha aqui, artigo 60, está aqui, artigo 60. Da emenda da Constituição. Estou abrindo o texto da Constituição na sua frente. Você está lendo aí, a Constituição poderá ser limitada pela medida de proposta. Aí ele vai falar de quem, como. É isso que eu quero que você entenda. A gente não vai falar disso ainda, tá? Pode ser dividido em. Então, poder derivado, ele pode ser dividido. Olha que interessante. Em poder reformador e poder decorrente. Então, aqui embaixo, eu vou ter uma subdivisão. Ele vai ser o reformador e o decorrente. São esses dois tipos aqui que tem. Vamos entender isso aqui também. Vamos falar primeiro do reformador aqui. Vou sublinhar ele aqui para você ver onde a gente está. Reformador. Reformador, então, é o poder de modificar a Constituição. O poder reformador é o poder de modificar a Constituição. E o poder decorrente é o poder que a Constituição Federal confere aos Estados de se auto-organizarem na elaboração das suas próprias Constituições. Lembra que eu falei que ele tinha duas vertentes? Lá atrás, ó, aqui atrás, lembra que eu te falei? Olha, tem dois tipos aqui. Modificar bem como elaborar. Então, o que modifica é o reformador, porque ele reforma, tá? Então, ele reforma, ele muda a Constituição. Através do quê? Lembra? Emenda Constitucional, ó. Emenda Constitucional, tá? E o decorrente, então, é o decorrente da Constituição para criar uma Constituição Estadual. Então, assim, ele decorre da Constituição para que eu crie uma Constituição Estadual. Então, eu tenho o poder constituinte derivado, reformador, e o poder constituinte derivado decorrente. Você já sabe, reformador, emenda Constitucional. Reforma e decorrente. É decorrente da Constituição para fazer uma outra Constituição Estadual aí. Ambos devem respeitar as limitações e condições impostas pela Constituição Federal. A gente vai ver isso na aula de hierarquia, mas Constituição Federal está lá em cima. Então, uma Constituição Estadual tem que obedecer a Constituição Federal, tá? Essas são as características, então, do poder constituinte derivado. Também faço, né? Só alguns amigos que tem que ficar atentos aí e criar umas junçõezinhas para você poder entender. Agora, a gente vai falar de procedimentos de mudança da Constituição. Nós estamos falando da modificação formal. Anota aí. Modificação formal. É uma emenda constitucional, tá? Da emenda constitucional. Quem que faz isso? Poder constituinte derivado, reformador. A emenda constitucional, então, ela é um instrumento legislativo apto para mudança da nossa Constituição Federal. De uma Constituição Federal de 88. Revisão constitucional. O que é a revisão constitucional? Outra forma de modificação formal. Essa revisão constitucional, ela foi expressa, no procedimento, estabelecido quanto a criação da Constituição, em 1988, para que se pudesse realizar uma revisão do seu texto. Então, o poder constituinte originário, quando criou a Constituição, lá no ABCD, chamado Atos das Exposições Constitucionais, não histórias de uma parte da Constituição, falou no artigo 3º dessa parte da Constituição, falou exatamente como está aqui, ó. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contato da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicâmera ou seja, juntando o Congresso todo, tá? Então, entenda isso. Depois de 5 anos, então, depois de 88, passados 5 anos, teria que ter sido feita essa revisão constitucional. Isso é revisão constitucional, tá? É uma forma também de modificação formal da Constituição, previstos diretamente na Constituição Federal. Esses procedimentos aqui, ó, procedimento de mudança da Constituição, uma mudança formal, ela está prevista na Constituição, tanto a revisão quanto a emenda. Constitui manifestação do poder constituinte derivado, mas devem obediência às regras impostas pelo poder constituinte originário. Lembra que eu falei? Quem criou ele foi o originário, ele que falou lá. Mas quem que faz isso? Quem que manifesta isso? Quem que faz depois essa revisão? Quem que faz as emendas? O poder constituinte derivado, tá? Aí ele vai ser o derivado reformador ou decorrente? Reformador. O decorrente cria o quê? Cria Constituições Estaduais, tá? Então, decorre uma Constituição da outra, reforma a própria Constituição. Maravilha? Então, beleza, pessoal. Era... Não, eu tenho mais uma coisinha pra falar com vocês. É a modificação informal. Isso é importante, quase que eu esqueci, que ainda bem que tá notado. Modificação informal. O que que é isso? Mutação constitucional. Isso já caiu em prova. E se você não entendeu o que é isso aqui, você tá ferrado. Modificação informal agora. Modificação formal, procedimento solene que está na Constituição. E agora, essa mutação constitucional, que seria isso aqui, Rodrigo? É obra do poder constituinte difuso. A gente não falou ainda sobre o poder constituinte difuso, mas o difuso é que tá na mão. Eu vou explicar isso mais detalhadamente pra vocês em uma outra aula. Vamos entender assim, ó. Poder constituinte difuso. Só anota o seu caderno agora. Não há, propriamente, uma mudança no texto formal. Não vou fazer uma emenda constitucional pra mudar. Alteração ali no conteúdo. O que há, em verdade, é alteração no sentido da Constituição. Na forma de fazer uma interpretação dessa Constituição. Ó, quem que faz isso no Brasil? O Supremo? O STF quem faz isso no Brasil? O Supremo Tribunal reconhece no Brasil a possibilidade da mutação constitucional. Claro, é ele que faz isso. Então ele interpreta uma norma. Então, um exemplo, Rodrigo, o casamento no Brasil, tá escrito lá, o casamento só pode acontecer entre homens e mulheres. Porém, através de uma mutação constitucional, entendeu o STF, alargar esse conceito. Pra que pessoas do mesmo sexo pudessem casar, pudessem criar uma não estável e assim por diante. Então, isso é o quê? Isso é uma mutação constitucional. Não foi uma emenda que mudou, mas foi essa mutação. Por que ela é informal? Porque ela não tá formalmente estabelecida na Constituição. Pegou isso? Só entende assim. Mutação constitucional é isso, tá? É uma interpretação do texto constitucional e o STF reconhece o Brasil, claro, porque é ele que faz. Pessoal, dito isso, a gente termina aqui a nossa aulinha sobre poder constituinte. É uma rápida, focada na UAB aqui pra vocês. E agora eu quero falar com vocês do Desenho no UAB Premium. Se você já conhece, deixe seu like aí. Se você não conhece, presta atenção nesse conceito. Quero começar da parte vermelha desse projeto, tá? O Desenho no UAB Premium é o projeto. A parte vermelha vai te apontar o quê? Quando tá faltando muito pouco tempo na sua prova. Rodrigo, tenho menos de uma semana, tô totalmente nervoso, eu já fiz uma prova e aproveito e fico tremendo na hora da prova. Calma que eu posso te ajudar. Como? Através de áudios com protocolos que eu desenvolvi de hipnose. Não se assuste, eu já uso hipnose como concurseiros faz muito, muito tempo. Faz mais de três anos que eu já uso. Todos os meus alunos ouvem áudios de hipnose pra que eles possam performar melhor, tá? E eu já fiz testes, diversos testes, com várias pessoas que fizeram a prova e o resultado foi fantástico. Eu vou mostrar pra vocês agora no depoimento pra você poder ver como o resultado disso é fantástico, tá? Tem duas vertentes aqui, dois áudios, mas olha esse aqui primeiro. Eu mandei esse áudio pra várias pessoas, tá? Pelo Instagram mesmo. Mandei aqui, ó, o AB, hipnose, instruções, tá vendo? A pessoa recebeu meu áudio. E aí, a pessoa falou, obrigado, amanhã eu mando mensagem sim. Que eu pedi pra que as pessoas me dissessem, como foi sua prova depois de ouvir esse áudio? E, olha só, passei 43 acertos. Muito obrigado. Me ajudou muito a acalmar no sábado. Conseguindo concentrar e fazer a prova com calma. Sem ter aquele medo, insegurança de fazer a prova. Muito obrigado. Partiu segunda fase. É isso que eu quero fazer com você, tá? É isso que o áudio de hipnose faz. Ele ajuda a sua mente a entender que na hora da prova ela tem que ficar calma, concentrada e passar pro papel aquilo que ela sabe. Então, se você sofre com nervosismo, esse projeto é pra você. E também tem um áudio aqui pra desbloquear a criança habitante. Tem gente que não consegue estudar a prova e porque acha que não vai passar. Isso tá tão na cabeça dela que eu preciso, através de um áudio, limpar essas crianças habitantes, ajudar essa pessoa a estudar melhor pra que ela possa estudar cada vez mais e aprender mais a matéria, tá? E ainda na parte vermelha, que é aquela parte do, putz, agora fudeu, falta muito pouco tempo. O que eu faço? Rodrigo, me ajuda. Eu ainda tenho como te ajudar mais. É um bônus aqui do desenho da OAB Premium, que é uma aula sobre como responder questões desconhecidas, que eu chamo de técnica de chute. Na verdade, é tática de prova e técnica de chute. Vou te ensinar a fazer a prova e o que você responde primeiro e tal. E vou te mostrar técnicas de chute. Como chutar na OAB mesmo. Rodrigo, mas você acha que eu consigo passar chutando? Não, você não consegue passar chutando. Mas eu consigo te ajudar com uma, duas, três questõezinhas. E às vezes você vai ficar ali com 39. E às vezes no chute você conseguiu ir pra 41. Ou você vai ficar com 38. Você vai conseguir chegar em 39, anulou uma e você passou. Um chute pode ajudar você a passar, tá? Eu não tenho como fazer muito se faltar um pouco tempo pra sua prova, por isso que chamo fase vermelha. Agora vamos pra fase azul. Ó, ainda tenho um tempinho pra minha prova. Rodrigo, eu posso me programar pra estudar. Você pode me ajudar? Posso também. Como? Primeira coisa. Dentro do OAB Premium, você vai poder ter o material das aulas pra você baixar. Simplesmente assim. Você vai conseguir baixar esses materiais aqui pra você poder estudar, rever material bem feitinho pra vocês como tá aqui. Você também vai ter o áudio das aulas. Você vai poder ouvir o áudio das aulas pra você poder fazer revisões de forma sistematizada. E o melhor de tudo, eu vou te ajudar com o seu plano de estudos. Como você organiza o seu estudo pra OAB. Isso tudo com base no que mais é cobrado da OAB, tá? Eu analisei diversas provas da OAB, olhei o que mais cai e criei um plano de estudos contado pra você já pronto com o que mais cai. E além disso, eu vou indicar pra você qual aula você assiste. Vou indicar um link no YouTube de uma aula pra você assistir. Ou uma aula minha, ou uma aula de alguém que eu confio no YouTube, a aula que eu gosto, que eu acho uma pessoa bacana do YouTube, pra você poder ouvir, saber aquela aula específica. Então, eu vou te falar o que mais cai e onde você pode adquirir esse conteúdo de graça sem pagar nada, tá? E é isso aí, pessoal. O Desenho no OAB Premium é isso. Pra acessar todo esse conteúdo, você vai entrar nesse site aqui, ó. RodrigoOvarez.com.br barra OAB, tá bem grandão aí pra você na sua tela, ó. Entra nesse site, lá vai ter todas as informações de como você faz pra participar. Preço, tudo certinho pra você, como você faz pra participar desse programa do Desenho no OAB Premium. Só um detalhe, ele não fica aberto sempre, tá? Eu abro e fecho em turmas. Então, pode ser que você entre nesse site e esteja lá um recado de turma fechada. Aí você deixa seu e-mail, deixa seu telefone, que quando eu abrir a turma, eu te aviso. Se você tiver interesse, você caminha junto comigo até a aprovação da OAB, beleza, pessoal? É isso aí, muito, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.